A nova plataforma vai permitir que o condutor possa indicar de forma digital e automática o motorista responsável pela infração de trânsito Uma iniciativa que vai desburocratizar o serviço que era feito somente de forma presencial no órgão A Polícia Rodoviária Federal, que já estava prevista lá no sistema, no carteira digital para se verificar infrações de trânsito, por exemplo Agora é possível também você indicar o condutor infrator Chegou uma infração porque o veículo estava no nome do proprietário Então, consequentemente, ele recebeu essa notificação Mas não foi ele que cometeu a infração Ele pode agora, sem a necessidade de ter que vir a uma unidade da Polícia Rodoviária Federal fazer todo o processo burocrático Agora, pelo celular ou pelo site do Senatran, ele já pode fazer a indicação do condutor infrator O serviço foi implementado no início do mês, no último dia 5 de setembro De lá para cá, mais de 5 mil usuários em todo o país já utilizaram a nova plataforma que tem facilitado o dia a dia dos condutores e demonstrado a potência e a inovação dos serviços ofertados O condutor pode fazer a solicitação através do aplicativo Carteira Digital de Trânsito e também através do portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito, o Senatran Além de permitir mais agilidade, a plataforma também otimiza os serviços internos da PRF Diminui custos operacionais e um melhor alocamento também, inclusive do próprio efetivo porque policiais que estavam disponibilizados em setores que tinham que cuidar dessa parte normativa, dessa parte cartorial de verificação agora o próprio sistema já faz isso e você consegue agora alocar os policiais para outras atividades principalmente atividades operacionais Mesmo com a nova modalidade, o atendimento presencial ainda estará disponível para a população O serviço também continua presencialmente, mas a ideia é que essa facilidade o próprio sistema é muito intuitivo, facilita bastante mas a ideia é que aos poucos as pessoas comecem a ter mais contato com a ferramenta utilizem mais o sistema e percebam esses benefícios